Música Programa Ponto de Vista, a Unisul TV Abraça Laguna Olá, estamos de volta com o programa Ponto de Vista, a Unisul TV Abraça Laguna O nosso convidado de hoje é o vereador de Laguna, Osmar Dugais Osmar, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre a questão aqui do complexo lagunar O senhor citou locais da lagoa que tem lâmina d'água de 70 milímetros O que significa que realmente é preciso um trabalho muito grande E que vai demandar de muitos recursos financeiros Essa é a luta inicial, conseguindo com o projeto que sejam destinados recursos Para esse trabalho de redragagem da lagoa Qual é a sua meta, o que o senhor espera almejar diante dessa reivindicação? Então Rafael, eu estive em três audiências públicas que aconteceram aqui em Laguna, Capivari e Tubarão Sobre a dragagem do rio Tubarão E nessas reuniões que tiveram ali, o que eu defendi e pedi É a compensação daquele serviço para o complexo lagunar Como assim? Que fossem dragados, além do rio Tubarão Sejam dragados os três canais de acesso que tem na laguna Que vão para a lagoa Santo Antônio dos Anjos Que é o canal do Mosquito, da Baliza e do Fernandes Dragando esses três canais e dragando um pouco mais acima A própria força da água e a força do rio Tubarão que vai ter Vai fazer com que a lagoa venha a ter nova vida Por causa dessa dragada O que nós precisamos é que venha a dragar os canais de acesso Para a lagoa, para o mar de cima Tem o problema também da antiga rodovia A ponte antiga ali Que tem aquele aterro que foi feito no passado Que também ela tira muita força da água Que já foi solicitado por DENIT na época De fazer algumas galerias Então vai ter custo sim Mas vamos juntamente com a região Porque toda a região da Amurel é beneficiada pela lagoa O peixe que se come na região É o peixe que sai da lagoa O camarão, o siri é aqui da lagoa Santo Antônio E se isso tudo se assorear Se a poluição continuar Isso tudo vai se acabar Um dia vai se acabar Como tudo está se acabando E eu tenho certeza Que se nós todos nos unimos Nós vamos conseguir Não somente dragar o rio Tubarão Como trazer vida para a nossa lagoa O complexo lagunar aqui de Laguna Bom, passada a eleição Foi a posse As primeiras sessões na Câmara Como é que tem sido esse trabalho Oficial de vereador As próprias sessões Os assuntos que tem sido discutidos aqui no município Nesse início de 2017 Osmar Então Rafael Começamos dia 1º de janeiro E no período de recesso A Câmara de Laguna trabalhou Tivemos 5 sessões extraordinárias Então não teve recesso para a Câmara de Laguna Nós trabalhamos no recesso Todas as quarta-feiras Nós estávamos reunidos Trazendo pautas que precisavam Reuniões A sessão para discutir projetos Então nós estamos trabalhando Quarta-feira agora Foi a primeira sessão ordinária E onde foi discutido alguns assuntos Com respeito à cidade O meu trabalho Até eu defendi ontem ali na sessão Isso na quarta-feira Com respeito da nossa cidade O problema que está se acumulando O problema dos franelinhos na cidade Está sendo terrível As pessoas estão sendo coagidas Estão sendo intimidadas Por causa de pessoas que estão vindo para a cidade Essas pessoas que estão vindo Estão exigindo Eles não pedem Muitas vezes exigem ameaça Propina, dinheiro Para que não venha arriscar o carro Então isso foi debatido lá ontem Para que o município, a polícia Vem encontrar, a assistência social Vem encontrar uma solução Para que isso lá na frente Não venha gerar um problema maior Como nós vimos na capital Que gerou alguns anos atrás Que deu até brigas Infelizmente pode ter uma briga fatal Então eu falei sobre isso aí ontem Falei sobre... A volta de um sistema rotativo aí Precisa Precisa o quanto antes O sistema rotativo voltar para a cidade Porque o nosso centro da cidade ali Se formos lá olhar agora Está todo entupido de carro Está cheio de carro Carros ficam ali o dia inteiro Tem que ter esse rodízio Como está sendo implantado em Tubarão agora Temos que voltar até na laguna E nós vamos lutar por isso Estamos lutando ali na Câmara Pela cidade Já tivemos vários trabalhos Com creches Até mesmo no cemitério da cidade Quero aqui parabenizar o secretário de obras Rafael E a de planejamento O senhor prefeito Pela resposta Pelo atendimento Que estão dando para nós Todas as vezes que nós estivemos lá Que eu estive lá Solicitando Tem sido Não digo de imediato Mas na medida do possível Está sendo atendido Estão dando uma resposta Para a sociedade O trabalho está sendo Plantado Trabalhado Para que venha ter Uma melhor resposta para a sociedade Para você Tem sido até algum momento O que você esperava Porque também para o eleitor Sempre que tem mudança Sempre que se elege uma novidade Também se tem uma expectativa grande A cobrança também Imagino que deve ser grande Como é que tem sido isso Trabalhar também com essas questões É assim Enquanto suplente Não estando na Câmara Eu trabalhava Mas não tinha aquele compromisso Maior de estar todo dia Atendendo Correndo Não, hoje não Hoje se eu falar para você Eu não tenho tempo Eu trabalho na minha empresa de manhã Trabalho com gás de manhã E à tarde À noite Não tem horário Eles me chamam Estou trabalhando É aquela A cobrança do povo A cobrança do povo Porque é aquilo que eu falei para você O povo ele está almejando Ele está sedento de uma resposta Ele quer O povo quer uma transformação O povo quer uma resposta E quando aparece Políticos novos Pessoas novas Que não entraram Eles querem que ele venha Dar a resposta Então Por isso as cobranças Mas Como eu falei lá no começo Quando o homem Ele se dispõe Pelo cargo eletivo Para se disputar Na política Ele tem que estar preparado Para as críticas Para os elogios Para as cobranças E para trabalhar muito A vida A minha vida Hoje Particular Minha vida Particular Hoje Está de lado Hoje A minha vida Hoje A família abraçou Também A sua candidatura Esse projeto De ser vereador Com certeza Eu tenho a minha esposa A minha filha O meu netinho Todos eles abraçaram A minha família A minha mãe Todos abraçaram Claro que hoje Eles cobram um pouco Poxa agora está muito ausente Mas faz parte Eu já sabia disso Eu falei Isso é um momento Pode ser um momento De quatro anos Como pode ser um momento De vinte O tempo que assim Puder ficar na política Bom Eu queria agradecer aqui A participação Do Osmar Vieira O Osmar Dugais Ele que é vereador Aqui do município de Laguna Vereador pelo PSDB Integra a bancada do PSDB E esteve aqui com a gente Para conversar Dentro do programa Ponto de Vista A Unisul TV Abraça a Laguna Agradeço Osmar pela sua participação Pelo seu tempo Aqui para conversar com a gente Eu que agradeço a vocês Estou à disposição De vocês Naquilo que for preciso No que eu puder ajudar Estou à disposição De vocês aí Dos lagunenses E podem ter certeza Que aquilo que eu falei Nos comícios Na minha campanha Eu vou me empenhar Para cumprir Não só aquilo Mas além daquilo Que eu prometi Porque assim Aquilo que é falado Eu sei que eu não vou resolver O problema Que eu não vou conseguir Eu sei que eu não vou conseguir Eu sei que eu não vou conseguir